Nossa, olha aqui, amor. Já viu isso? Cachorro namorar com a gata. Ó, tô aqui, ó. Eu tô aqui do lado, ó. Tá vendo? Eu tô aqui, ó. Cachorro namora com a gata, a gata namora com o cachorro, maior love, ó. Para, Ozzy. Para, Ozzy. Para, rapaz. Isso porque ela não enxerga, ó. Os olhinhos dele acabei de limpar agora. Com aquele soro fisiológico, né? Que é triste. Às vezes, a casquinha gruda dentro dos olhos dele. Aí, quando eu vou limpar, para, Ozzy. Olha que tamanho de gata, né? A monstra. Essa é minha monstra. Tem que forrar o sofá, ó. Tá vendo? Tem que forrar todinho o sofá. Porque, senão, eles fazem a festa aqui, ó. Aqui, ó. Eu tô aqui, ó. Do lado do meu cenário, mas tem que forrar o sofá, ó. Aí, ele namorando com ela, tá vendo? É um amor. Cachorro com gato. Eu nunca vi isso na minha vida. Pessoal, não se esqueça de ir lá. Eu e eu viria no YouTube, na fanpage, no Instagram. Eu e eu viria na cozinha, pessoal. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Bianca! Bianca! Bianca!